Olá galera, estamos de volta ao Heroes in Generals e dessa vez hoje a gente está chegando com o tanqueiro Donald Larson E estaremos aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma partida topando o tapete junino, vocês podem notar que... Enfim, vamos embora, vamos lá, lembrando só nas inscrições tem nossas redes sociais, projetos Patreon e Apoia-se, além de... É importante, tá? São projetos muito claro, além de nossa costura está excelente, mas eu saio do quadro se eu ficar assim... Ótimo, enfim, o YouTube é esse mesmo. E além do que, temos também um vídeo antigo aí lá do Spotify, se você quiser conversar comigo Eu vou conversar com a galera que está lá para jogar junto e tudo mais, vá lá, entre lá e... Jogue junto, divirta, essa é a intenção de ter criado aquele esporte, tá certo? E, vamos embora, né? Jogo de papo. Bora lá pessoal, vamo lá, vamo lá, tem BR, ó... BR UZVAR, matou um cara com a redshot BR aí na partida servidor, então o ping dele tá bom, não vou ali ainda... Vamos olhar... Vai, o ping tá ótimo. Lembrando pessoal, novamente, aqui a gente tem que flanquear pelos flancos e... E... Vambora, né? Vamo... Vamo... Vamo pra outro lado... Vai... Não sei porque tem um trompete, um alto-falante, um megafone... Vamo... Vamo... Oh, droga, eu esqueci uma coisa que eu comprei... Eu... Praticamente os tanques que você comprava eles, eles vinham com HE e... AP, né? Só que agora eu só vim com AP... AP CR é bonita... É, UFV, se isso aí... Não foi um tiro, meu amigo... Não tem metralhadora também, né? Tem que deixar isso claro, é só um tiro mesmo... Tem que comprar HE pro Hellcat, guys... A coisa boa do Hellcat nesse jogo, já dá pra ver, que é a velocidade, né? É, a demo fica aí, valeu uma situação lá na frente... Vai na frente, maluco! Vai noutro da minha porta... Ó, aqui não dá pra... Tá? Achê ali... É, foi mal de novo o Fivert Foi isso aí que ele, eu fiquei mal o tempo em silêncio, né, galera Opa Matando geral com a PCR, se eu tivesse explosiva, véi Ia ser OP demais, opa Vai Ele tem como me olhar por cima, porque, né Vai ter como me olhar, porque tipo, a parte do Hellcat é aberta Cara, se eu tivesse projeto explosivo, nossa senhora, eu tenho feito um bom estrago já Eu tenho que caçar tanques, já que eu sou de caça tanques Mas eu não sei onde está o tanque em si, eu tenho que ver o tanque vindo por aqui Alemão caindo no meio da floresta, isso aqui é dois, não, floresta acho que na verdade é na igreja, né Vamos tentar dar uma volta Vamos tentar dar uma volta Vamos dar uma volta por aqui pessoal, e aí o que a gente tenta fazer O que é isso? Dragon Thieves aqui, foda Cara, eu estou pegando o A3, né Bom, enfim, eu tenho uma sorte com o Healers & Generals, porque eu entro em time Ou está perdendo de porrada Ah, velho, eu estou de sacanagem Por quê? Como que eu errei? Não vou errar não Aqui a gente não erra mais não, viu Perdeu tudo, cara, acabou, vai acabar a partida Cinco minutos de vídeo e eu acabo perdendo tudo, oi Olha o cara, tontinho, ó Ui, quase, passou na cara, velho, sério, o vácuo do project teria matado ele Pronto O vácuo do project teria matado ele Pessoal, vou pegar uma partidinha aqui, mais cinco minutinhos também de vídeo Cinco, seis minutos e a gente está de volta aí, beleza? Segura aí Para lá galera, estamos aí de volta Vamos lá agora, é um mapa inclusive, né Eu não estou jogando o modo World War não Só os games Cuidão Ae É Há um quebra E outra coisa Eu consigo até acertar aquele avião Mas eu sabe o que acontece? Nada, dá dano Só ele continua voando de boa, continuando a gente vai acontecer Well Meus amigos, uma coisa é fato, né Eu acho que eles deveriam mudar esse tipo de coisa Caraca, o cara passou aqui, rapaz Ah É complicado, você não tem MG, não tem HE pra poder dar um counter aqui dentro, tá ligado? Quase Mg 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 Vamos destruir essa bosta, esses carros deles aqui, ninguém vai alugar nenhum. Não vai pegar carro nenhum nessa porra. Ai viado, fica paradinho. Complicado, deu, já perdeu o O2 já, cara, pros caras, porra. Vamos ver o seguinte, vamos pegar. O que acontece? Cara, nossa, no telhado. Heroes in Genesis é um jogo que eu falo bem pouco, porque eu fico tão concentrado de olho nas coisas. Que é bem mais difícil e complicado as coisas. Agora aqui temos um tanque, pera ai. Olha o nosso tanque do camarada aqui. Tem um tanque a direita dele, nossa tem dois tanques. Tem um Panthers, dois Panthers. Ei, cuzão. Vai dar ruiz, vai dar ruiz. Cadê o ruiz? Mas é difícil, gente. Realmente eu tenho dado uma sorte de cair com times, assim, realmente um tanto quanto bem ruiz. Bem ruiz. Não sei por não, pergunte. Olha, tem dois Panthers ali, vou ter que marcar né. A árvore é grande, essa árvore bate. Uma voltinha. Uma voltinha. Tem umas explosões aqui, pode ser carro, pode ser até mesmo o tanque. Como é que... Vou falar em tanque, ó. Merda. O cara, você viu aquele Panther tomou uma pancadinha ali. correu né. Os paraquedistas tão paraquedando ali. Isso é da hora de fazer. Isso é da hora de fazer. E eu não vejo porra nenhuma aqui. Esse é o famoso Ultralow. Ultralow Heroes Indiana. Ansiza por um lancer!! Atácal dos dois, filho, e ai nós esquerdo nosso... Ele tava com o botark de andam? Você viu gente de imolação ou ali emvantar em士ia? letra cheganeira. Nós vamos andar com o ataque. Deixamos o ataque08 aqui sinto. Vou atirar aqui cara, deve ficar de olho Principalmente no slum Ó Porra, tinha nego ali, viado Caralho, tinha nego ali cara Porra, infantaria, tinha um cara ali Solto Uma granada de tanque Bom, aqui Parece que estamos defendendo bem Aquela coisa, os tanques estão vindo Aqui de baixo, e isso eu tenho que Combater os tanques, senão eles vão entrar E vão vencer a partida Então a gente tem que fazer o nosso melhor ali Mas eu peguei o carrinho Eu não vi o Panther Mas os Panthers estão avançando 2kg, 2x2 5kg, 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 5 É bom, o Hellcat é bom porque é rápido né, mas isso é legal pra você chegar no invocaio, velho, ta onde? Ele ta nessa casa, vou deixar ele nervoso, pera ai, vou deixar ele nervoso, Tô nervoso né, não matou, deu dois de dano, o Panzer Falso estoura do lado do cara e não mata, vamos fazer o seguinte, cancel deploy, e aqui a gente vai dar respawn aqui embaixo, vamos voltar aqui de baixo, como assim? Gente, nossa, dez minutos de vídeo, mais dessa vidazinha, ai vou parar, não estamos terminando o vídeo, e, temos um Panther ali embaixo, hein? Temos um Panther ali embaixo, vai dar pra tentar, vou tentar perar aqui, viu? Nada na ponte, nada subindo ponte, Não dá pra atravessar o rio antes de ter diferença alguma coisa. oi puta puta, ele nem viu cara ah, o projeto o H.E. hoje em dia é caro botaram essa madeira que não tinha antes do lado para proteger pegando a bandeira lá em cima o problema do combate urbano, pessoal você ser atacado dos prédios pegar a igreja não tem jeito eu não tenho H.E. para poder ajudar e dar suporte à igreja infelizmente o tanque deles vindo ali o tanque é batido nossa, não explodiu meu Deus não explodiu o Jeep mas acertei o cara o volante as costas fato a gente nem melhor nem botar a cabeça cê tá pra fora fica parado viado ahhh na hora que eu acho o cara anda vai vira a gente não fura o pão até de frente pelo jeito pessoal então vou ficar com esse vídeo por aqui não esqueça de curtir esse vídeo foi bem legal o dia de passagem tem um vídeo de rir bacana e muito obrigado deixa teu like aí se inscreve no canal clica no sino para receber notificações de vídeo e é tudo mais galera valeu, falou e fui